E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lata Hunt Rapaziada mano, hoje é o seguinte rapaziada Rapaziada mano, eu queria apresentar um aplicativo pra vocês chamado Idonkai Taiko mano Seguinte, esse jogo ele é muito viciante, é um jogo de carro, é um jogo que você monta o seu lava rápido, tá ligado? E mano, quanto mais você começa a jogar ele, mais viciante ele fica, mais desafiador ele vai ficando, tá ligado? Ele não é um simples jogo de carrinho que você vai ganhando dinheiro, não mano Ele é um jogo que você começa lavando carro, depois você começa a lavar mais carro, depois mais carro Aí você consegue ganhar mais dinheiro e começar a investir em outras coisas, tipo bomba de gasolina, em cassinos, tá ligado? Você consegue abrir novas franquias e começar a ganhar muito mais dinheiro Ou seja, o jogo te ensina a ser um milionário, tá ligado? É um jogo que abre somente pro mundo E eu sei que um dia, mano, você vai ser um empresário de sucesso por conta desse jogo, mano E o melhor ainda, sabe o que é? Mano, esse jogo funciona completamente offline Você pode sair do jogo normal, deixar os seus carros lá lavando, fazendo todas as coisas E mano, o seu dinheiro vai tá rodando, mano Você vai tá lá ganhando dinheiro, mano, muito dinheiro, tá ligado? Esse bagulho de dinheiro leva os encostos Eu nesse vídeo aqui agora, mano, desafio você a baixar no primeiro link na descrição do vídeo E você ser melhor do que eu no nível acima de mim Porque, velho, eu tô bom E lembrando, esse jogo é gratuito pra iOS e Android, rapaziada Ou seja, se você tem qualquer tipo de celular no mundo, mano O jogo vai rodar liso, mano O jogo é perfeito, muito da hora de ser jogado E ele é muito desafiador Então, mano, é por isso que eu tô indicando esse jogo pra vocês Que eu tô jogando demais Eu quero que vocês joguem junto comigo, demorou? Primeiro link na descrição do vídeo, mano Baixe, é de graça, como eu acabei de falar E, mano, vamos ganhar dinheiro Então, mano, partiu ganhar dinheiro Partiu baixar no primeiro link na descrição E partiu pro vídeo, parceiro Partiu, partiu Mano, eu estou pertinho da casa dos meus amigos, mano Eu tô, tipo assim, na casa do lado Eu tô, tipo, numa pracinha aqui, tá ligado? E hoje, rapaziada Eu quero espionar os meus amigos Tipo assim, lá dentro de casa, tá ligado? Eles não sabem que eu vim pra Londrina Eu vim de surpresa pra Londrina Ontem eu cheguei aqui em Londrina Fui lá na casa da minha mãe de madrugada E surpreendi minha mãe Chegando aqui em Londrina Com esse vídeo aqui, rapaziada Seguinte, eu estou aqui de volta em Londrina Então, mano E eu não queria chegar assim Na casa dos meus amigos, sabe? Assim, só por chegar, tá ligado? Eu queria fazer uma coisa mais legal Que é o quê? Espionar os meus amigos Tipo, de fora da casa Eu queria ver o que eles estão fazendo sem mim, tá ligado? Como que seria, tá ligado? Eu quero saber, mano E, rapaziada, como que eu vou espionar os meus amigos Tipo assim, aqui da praça Até lá em casa, tá ligado? Seguinte, eu estou numa praça que eu parei a câmera em cima do muro E, mano, eu estou com um drone aqui Ó, vou colocar o drone aqui certinho Vou preparar o drone e ligar ele Quer ver? Bom, vou colocar aqui, ó Vou abrir o controle dele Mano, estou com um drone aqui, rapaziada Vou colocar o meu celular aqui Vou ligar o drone tudo certinho Vou fazer isso muito rápido Pra o problema de não ficar tão grande assim também E, mano, eu vou daqui até lá em casa com o drone E eu vou mostrar tudinho pra vocês Demorou só um pouquinho que eu vou preparar tudo aqui pra vocês Mano, vai ser pancada, mano Eu quero ver a reação dos meus amigos Eu quero, tipo assim Sobrevoar a casa, tá ligado? Eu quero ver o que eles estão fazendo, mano Sério Meu Deus, peraí Rapaziada, acabei de preparar tudinho aqui Seguinte Coloquei o drone ali Eu vou subir o drone agora Eu só não vou mostrar certinho pra onde eu vou subir Porque, mano, eu estou do ladinho de casa Até porque o drone tem que chegar lá E se eu mostrar aqui, vocês não vão saber onde que é a nossa casa E, mano, vai dar ruim, tá ligado? Não posso revelar o nosso endereço ainda Eu acho que eu nem posso revelar o endereço Mas, seguinte, eu estou apontado aqui nesse... Não mata aqui, ó Eu estou aqui num bosque, tá ligado? Chega de enrolação, mano Vamos partir, subir esse drone Em 3, 2, 1 e... Vai, mano Subir Subir Mano, você é louco? Subir, subir, subir Mano, eu vou chegar ali na casa Vou chegar na casa Ai, rapaziada Aqui, ó Olha a nossa casa de cima Mano, se liga na casa do nosso vizinho Tamanho da piscina também Mano, estou descendo Estou descendo Tenho que me concentrar aqui Mano Olha os moleques aqui, velho Olha lá, olha lá, olha lá Olha os moleques aqui Mano, quem está aqui? Tem quem está aqui? Tem quem está aqui? Mano Esse aqui tem duas pessoas na cama elástica O Miguel está na cama elástica, mano O Miguel está na cama elástica Mano, o Miguel está na cama elástica Na moral, ó Vou subir aqui e dar uma olhadinha no meu quarto Em cima da casa é mó estranho, mano Na moral mesmo Pô, vamos ver se o Renato está no quarto dele Eu não achei o Renato Olha lá, ó Nossa, está difícil de controlar Olha ali, olha ali Deu um zoom, deu um zoom Mano, não dá para ver o Renato, velho Na moral Vamos virar, vamos virar Mano Olha lá Ó, o Renato Ó, o Renato Achei o Renato Olha o Renato O Renato ali Eles não estão vendo eu, mano Eu estou espionando eles, mano Eu estou espionando eles Olha ali, Ana Olha ali, mano Na moral Mano Olha lá Olha lá, mano Os moleques pulando na cama elástica Peraí que eu estou tonto, mano Estou tonto, estou tonto Pode ver que eu estou tonto Mano Olha lá meu quarto, mano Olha lá Mano, quem deixou meu bagulho aberto? Ô, minha porta está aberta, velho Na moral Você é louco Mano Olha ali em cima da casa Onde que o Renato entrou, tá ligado? Mano, vamos descer Eu quero ver alguma forma Para eles me ver, tá ligado? Vou descer mais Vou descer mais É que eu estou meio perdido Ó, está a rapaziada inteira ali, ó Tipo assim Seria legal se eles me vissem, tá ligado? Estou pertinho, mano Me viram Me viram Eles me viram Mano, será que eles não estão vendo? Mano, estou bem perto Ô, o vidro me viu Olha lá Eles estão voltando para mim Ó, o Miguel Ó, o Miguel O cara do Miguel Ô, Renan Ô, Renan Sou eu, mano Eita, pega Ô, o Miguel vai bater no drone, mano Calma, calma, calma Volta, volta Volta, volta Mano, eu estou indo até longe da câmera, mano Mano, na moral Olha lá, mano Ó, o Renan aqui, velho Mano Eles não fazem ideia, tá ligado? Vai, eu vou descer Ô, o James dando tchau O Renan está chamando alguém, mano O Renan está chamando alguém Mano, o Renan O Renan veio assim, ó É que não dá Ô, o Miguel está no vapes Ô, tem um drone aí, mano Vocês não vão derrubar, não? Você é louco, mano Ô, estou com vontade de ir lá, mano Será que meus amigos estão fazendo o quê? Mano, o guarda-sol quebrou, velho O Miguel está chamando alguém O Miguel está chamando, mano O Miguel Ô, Renato O Renato, o Renato, o Renato Mano, o Renato quase bateu a vassoura, velho Subi, subi Vou descer de novo, vou descer de novo Ai, ele vai bater Quase ele bateu no drone, mano Ele está tentando derrubar o drone Desci de novo Mano Sai daqui, Renato Sai daqui, Renato Ele jogou a vassoura, mano O Renato pegou a vassoura Para, Renato Renato, sou eu, Renato Sou eu, Renato Passou pertinho Mano, está todo mundo dando risada Eles estão tentando derrubar o drone, rapaziada O Renato pegou um banquinho Sobe, 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 drone Sobe Mano, fica daqui Ele não está conseguindo alcançar Ele nunca está conseguindo alcançar Mano, o que eles estão fazendo? O que o Renato está fazendo com o Renato? Está subindo nas costas do Renato, mano Não, eu vou subir o drone Não, não, não Meu Deus, mano Olha os moleque Que idiota, velho Olha lá Oh, o Renato, mano O Renato vai bater Mano, o Renato vai bater Aqui, velho No drone Levantou, mano Os dois Os dois levantaram Está tentando bater Vai levantar Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Aí, levantei Levantei Meu Deus do céu, velho Meu Deus, mano Rapaziada, mano Eu tirei o drone daqui Vou subir Voltei Já até subi, mano Voltei lá pra cima Seguinte, rapaziada Eu acabei de invadir a casa dos meus amigos com um drone, mano Acabei Mano, fui subindo o drone até eles não verem mais, tá ligado? Eu invadi, eu fiquei dando uma espionada Eu queria saber o que estava acontecendo em casa, tá ligado? O que os moleques estavam fazendo Aí eu desci com o drone, mano Comecei a dar uma espiadinha neles E, mano, você viu que os moleques quase derrubaram o drone, mano Assim que eu chegar em casa, eu vou falar pra eles que o drone era meu, tá ligado? Ou não Eu vou chegar em casa e vou falar que eu nem sei de nada E aí depois eu vou falar Um dia eu revelo pra ele que fui eu que era o dono do drone, mano Aí a gente vê as imagens dele tentando derrubar o drone Mano, foi muito engraçado, velho Na moral, foi muito engraçado Bom, rapaziada Acabei de descer o drone, mano Guardei tudo bonitinho Já, mano, já tá tudo salvo Já tá tudo no meu celular Já tá tudo... Mano, tá tudo no drone, mano As imagens do drone eu quero ver como vai ficar aí pra vocês Porque é o seguinte, mano Como... Mano, se alguém sair da casa agora E vir aqui na rua, mano Eles vão me ver Porque essa praça aqui, mano É do ladinho de casa É tipo assim, mano Muito do lado, tá ligado? Eu subi o drone e fui lá, mano Espiei os meus amigos O que que eles tão fazendo longe de mim Mano, eu desci com o drone na cara do Renato Assim, o Renato... Porque eu tô tentando bater no drone assim Com a vassoura Ele chamou o Renato... O Renato... O Renato chamou o Renato, mano Nossa, foi... Mano, foi incrível, mano Mano, eu quero muito voltar pra minha casa E falar pros meus amigos Tipo assim, que era eu Eu não vou falar que era eu Eu vou falar, mano Que era uma pessoa secreta E um dia eu revelo que era eu, mano Eu mostro esse vídeo pra eles Já sei Eu vou fazer isso, mano Nossa, véi Você é louco Rapaziada, mano Vocês curtiram espionando meus amigos Com o drone, mano Tipo Fora de casa Pra dentro de casa Eu subi, mano Voei por cima do muro Acho que isso aí é até ilegal Tá ligado? Mano Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E, mano Aguarde, eu acho que o vídeo de amanhã Alguma coisa do tipo Que eu vou estar postando Eu indo ver meus amigos, mano Eu vou, tipo Eu vou chegar lá Abrir o portão E falar Rapaziada Cheguei, mano E aí? Tô aqui Vocês não me inscriam aqui? Tô aqui Vou gravar esse vídeo, mano Deixa nos comentários Você grava esse vídeo Mano, tô feliz demais Que eu voltei pra Londrina, mano Você é louco? Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Tamo junto Valeu, a nós E fui, rapaziada Você é louco E aí?